Alô, alô galera, tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral para a semana de 11 a 17 de abril, tá? Vamos lá então. Agora eu quero conversar com você, gêmeos. Como estará o seu astral nesta semana, hein? Olha, troque ideias com profissionais do seu segmento para crescer na sua carreira. Já no setor financeiro, terá sorte se conseguir, né, se souber negociar um aumento salarial. Em família, tome cautela porque um parente pode acabar encrespando com você. Na vida amorosa, espere oscilação entre momentos prazerosos e cenas de ciúme. Aí, portanto, gêmeos, há previsão para o seu signo nesta semana. Para saber mais, é só navegar no meu site, onde você encontra também detalhes para comprar o seu mapastrão. Valeu? Um abraço, um beijo e uma excelente semana para você.